A peta-russa viralizou por não virilizar. Ai, meu Deus, chama um padre que eu caso na hora. O ADM tá apaixonado. Ladislava tem um corpo muito bem trabalhado, sem perder as suas características principais, que é um rosto feminino e bem delicado. Com incríveis 1,75m, Ladislava vem viralizando nas redes sociais e encantando todo mundo. Atualmente, vivendo em Dubai, a russa parece aquelas bonequinhas, ou até mesmo uma montagem por seu corpo extremamente forte e seu rosto extremamente delicado. Meu irmão, olha esse bíceps, bicho. Uma coisa eu garanto, apanhar do marido ela não vai. E como já era de se imaginar, ela acabou causando um burburinho entre os que acham que ela é natural e os que acham que ela é hormonizada. Muitos usam o argumento dela não ter virilizado, que é ter adquirido características masculinas, principalmente seu rosto, para argumentar que ela ainda é natural. Mas, meu amigo, o corpo feminino não produz tantos hormônios assim pra atingir esse shape. Então, eu já tenho o meu veredito. Ela não é natural de jeito nenhum. Até porque ela nunca afirmou isso.